Oi meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, para quem está chegando aqui agora é muito prazer, eu sou Luciliana Cimento, oi Rian, oi gente, pessoal hoje é dia de receita e hoje eu trago a gente uma receitinha que é um espetáculo para compartilhar com vocês, vamos fazer um biscoitinho doce de polvilho ou aquele biscoitinho quebra quebra que derrete na boca gente, ideal para aquele lanchinho e é maravilhoso e o mais importante que é uma receitinha simples, fácil, com poucos ingredientes, bem rápido de preparar, tá bom? Então, para dar início a nossa receita, aqui estão os nossos ingredientes, então gente, eu já coloquei aqui um quilo de polvilho, que pode ser o polvilho doce ou o polvilho azedo, tá bom? O resultado vai ser o mesmo, também a gente vai estar precisando de um copo de 200ml de óleo, uma xícara e meia de açúcar refinado, duas colherzinhas de manteiga ou margarina, quatro ovos, um pacotinho de queijo parmesão ralado que é opcional, mas que vai dar aquele gostinho todo especial na nossa receitinha, tá bom? E uma pitadinha de sal, e para começar gente, eu vou pegar aqui esse óleo, tá? Colocar aqui uma panelinha e a gente vai deixar esse óleo esquentar bem quente para dar início a nossa receitinha, tá bom? Já voltamos Então gente, ó, o óleo está bem quente, cuidado nessa hora, tá? A gente vai jogar esse óleo todo aqui, ó, tipo dando uma escaldada aqui no nosso polvilho, tá bom? Então vou fazer esse processo aqui, mexer bem, tá? Já mostro para vocês Então pessoal, misturei bem aqui, e o próximo passo a gente vai colocar o nosso açúcar, tá? Aqui nessa vasilha, vamos colocar os ovos, e vou dar uma batidinha aqui junto, tá? Para virar um cremezinho, e aí, eu mostro para vocês como ficou, tá bom? Então pessoal, tudo muito bem batidinho, agora a gente vai estar juntando aqui na nossa massa Também a gente vai colocar aqui duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, tal que você tiver aí Vou colocar margarina mesmo, ó, bem cheinhas Vou colocar o meu salzinho, né? Que a gente já vai dar aquela misturada tudo junto E também o queijo parmesão, tá bom? Vou ter que botar a mãozinha na massa, que não vai ter jeito Isso aqui, gente, dá um saborzinho todo especial, saboriza mesmo essa receita, né Ian? Então é isso, a gente vai mexendo aqui, como não vai ter jeito, né? Vamos com as mãozinhas mesmo, bem higienizadas E vamos mexer essa massinha, gente, até dar o ponto, viu? Então já mostro para vocês como ficou Então, ó pessoal, nossa massa já está toda, assim, uniforme Ó, gente, ela, assim, no começo, a gente coloca, fica parecendo que fica muito mole Mas não, vocês vão mexendo, que ela vai dando ponto Não vai já colocando mais polvilha, senão vai acabar ressecando, tá? E o modo de fazer os nossos biscoitinhos, gente Pode fazer assim, tipo, né, um palitinho E agora a gente passa no açúcar refinado Vai dar todo o tchan depois E aí a gente faz, tipo, umas ferradurazinhas, assim, ó E aqui a gente já vai colocando aqui na forma, ó, viu? E é isso, ó, vou fazer bastante aqui para vocês verem, tá? Já volto com vocês Voltamos, pessoal, olha, enrolei tudo, gente Rende bastante a nossa receitinha, ó Então fiz palitinhos também Se cansar de fazer as ferraduras, né? Passa palitinhos, do formato que você quiser, tá bom? E agora, o fone deve já estar bem quente Porque o meu já está ligado já há 15 minutos A 180, 200 gramas, tá? Vamos levar Aça rápido De 25 minutinhos a 30 Então vamos lá E voltamos com eles frutinhos para vocês verem Meus amores Com a nossa primeira remessa de biscoitinho aqui, gente É o assadinho Aça super rápido E a dica é não deixar ele dourar muito, tá? Senão fica muito ressecado Então tá aqui Maravilhoso Ainda tem biscoitinho assando, né, Ian? Sim E fica assim Quando ele estiver levemente douradinho embaixo É o ponto, viu, gente? E olha É um sequinho maravilhoso, tá? Fica bem, assim, gostoso mesmo Ó, quebra, quebra mesmo E derrete na boca Então, gente Maravilhoso Simples, fácil Bem rapidinho Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, já sabe Deixa o seu joinha Se inscreva no canal Compartilha essa nossa receitinha, né, Ian? Sim Para que mais pessoas façam essa delícia aí em casa, tá bom? Então é isso Fica com essa imagem linda de hoje Até os próximos vídeos Beijo, meus amores Fui